Jéssica, tu viu como tá diferente a Suzana Vieira? Não, tia, mas essa aí não é a Suzana Vieira. Essa é aquela que fez aquele filme que ela era mãe de dois pequenininhos. Um era leirinho e outro não era. Não, essa que eu tava falando é uma que o homem fazia adulto, que tinha... Sim, sim. Não. Que era uma novela das sete, ou das seis, ou era das oito. Não, não. Porque tinha um griteiro de começo. Era uma que o Marcos Pasquim tava sem camisa. Sim, mas qual que não, tia? É, que ele tá sempre sem camisa. Com o Banacan. Não, essa que tu tá falando, essa atriz que tu tá falando, foi uma que foi a madrinha da bateria. Que o piercing dela caiu no chão, que a bateria passou. Sim, que até eles faziam uma novela que eles moravam num sítio, eles criavam um casalzinho de terneiro. Isso, de terneiro pequeno. Ah, essa não era tão boa. Terneiro bem terneirinho. A abertura era uma mulher assim, ela... Isso, que vinha tigre. Isso, que vinha tigre. Isso, e faca. Isso. Essa não é a Suzana Vieira. Não, essa não. Ah, tu tá falando da outra. Isso. Que era a mocinha. Que era a mocinha e ainda... Andava com umas joias e falava, ah, por que eu sou rico enquanto o Vera eu sou? Não, essa que tava falando é uma que tinha o cabelo bem curtinho, batidinho. Isso, isso. Que fazia uma novela que ela era tia e irmã ao mesmo tempo. Virou moda isso. A Regina cortou o cabelo curtinho por causa dela. Não lembro. E tinha que... Andava com uma calça toda listradinha. Toda. E todo mundo gostava. Tô com saudade de você. Essa que tá falando? Essa é a Suzana Vieira. Não, essa não é. É a Suzana Vieira. Essa não é a Suzana... É uma atriz antiga, antiga, antiga. Suzana Vieira. Não, não. Mas olha ali, curia. Ela só fez o... 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 O harmonização facial. É ela. Que deu errado. Não é ela, tia. Ela preencheu toda a cara. Não, essa não é a Suzana Vieira. A Suzana Vieira, ela tem toda uma coisa de... Eu não tô começando com quem tá começando. Não, é... Não, eu sei que... A Suzana é do teatro. Ela não tá, não... Tu tá confundindo com uma... Essa foi casada com o Chico Buarque até. Não, não foi. Não foi. Essa que tu tá confundindo, que foi casada com o Chico Buarque, não foi com o Chico Buarque. Foi com o Caetano, que tu acha que não foi. Mas o Caetano não... Ele não foi nada. Ele foi... Ele foi. Foi naquela época que ela esteve fora do Brasil. Lembra que ela fazia direto coisa de malhação? Fez malhação. Fez com o Baracanã. Fez novela. Essa foi a Priscila Fontinha. Isso, voltou mal uma gêmea. Isso. Eu confundo muito a Priscila Fontinha com a Suzana Vieira. Foi na mesma época de chocolate com pimenta. Isso, essa aí. Que tinha toda uma... Ela fazia a Serena? A Priscila Fontinha fazia a Serena. Isso, que tinha o outro que o Agnaldo... Timóteo. Não, não era essa. Essa aí é a outra, mas é mais... Essa não é a Suzana. Eu tenho certeza que não é a Suzana. Eu tô falando, Tim. Quer saber uma coisa? Aqui na minha casa o nome dela é a Suzana e pronto. Mas tia dá pra... Aqui ela é a Suzana. Não é a Suzana. É a Suzana sim. Não é a Suzana, tia. Não, me incomoda. Deixa eu ver a minha novela. Tia, não é a Suzana. Aqui ela é a Suzana. Não é. Aqui ela é a Suzana. Não fica aqui olhando com a tua Suzana. Chata. Ah, não vai me deixar ver a minha novela. É claro que é a Suzana. Eu tenho certeza a vida inteira eu vi a Suzana em Viena. Ô, tia. Tia. Jéssica, não é. Tia, calma, calma. Já falei que é a Suzana. Acabei de olhar no Google. Ah. É a Suzana. Mas, meu Deus, o que aconteceu com a cara dela? É a Suzana. Mas ela ficou toda, toda pra fora. A cara dela. É que ela não é guriazinha mais, né? Não, mas também não é um tipo... Ela falou alguma coisa. Que loucura. Mas alguma coisa aconteceu. Eu não sei se ela tá rindo, querendo chorar, assustar a gente. Eu não sei. É a Suzana. E aquele outro ator ali, Jéssica? Não é aquele que cuspeu no Pelé no avião. Não, não é. É assim. Ou que tava. Não é, não é, tia. Tu vai confundir de novo. Não é, tia. O que deu o soco no André Marques na festa. Foi. Esse aí é o Malvino. Não, não é, não é. É o Malvino Guarque. Não, não é, não é. Então tá. Então tá. Então tá. Não tem que olhar contigo mais nada. Sai da minha casa, então. E aí? Gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.